Chegou a grande noite que a gente tanto esperava, que era, enfim, ver a mocidade independente de Padre Miguel ganhar a avenida. Gente, já estou um pouco fantasiada, ainda não completamente, porque daqui a pouco a gente coloca o resto dos adereços. É que a gente acabou de chegar na fila da concentração. Então, ao decorrer desse percurso, vários carros alegóricos estarão em fila com as suas alegorias, com seus tripés, para que faça a formação, para que a gente possa entrar na Sapucaí. Então, a gente vai se organizar quando chegar lá, mas por enquanto o coração já começa a ficar acelerado. A gente está doido para ver como estão os carros alegóricos, como é que a escola está pronta, né? A gente vê aquilo tudo na avenida, vai ser sensacional. Então é o seguinte, chegamos aqui, já começamos a ver os carros das escolas e vamos ver como é que está a galera da mocidade. Mais um filho, esse sono pioleiro, o artista esculpindo a mocidade. Dá para vocês como é quando a escola está formada. Aqui a gente tem uma escola que vai desfilar antes da mocidade independente de Padre Miguel. Então, fogos não param de serem soltos. Olha aqui onde eu estou, a correria. Todo mundo correndo para ir para a sua escola, para a formação. E é uma agitação aqui no Rio, gente. Vou mostrar. Todo mundo aqui tentando passar, atravessando a passarela. E vamos ver o que é que dá para pegar daqui. Música Música Aqui é onde vai começar o desfile da mocidade O primeiro carro é aquele Todo mundo aqui vestido pronto Só esperando a hora de entrar na avenida E aí o coração fica a mil e valeu a pena todo o esforço Gente, como valeu a pena todo o esforço Todo esse percurso que nós percorremos aí Durante esses meses de preparação, de laboratório Para escolher desde o enredo, as estrelas e o meu chão E hoje a gente está aqui nessa grande energia, nessa energia boa De vocês aí de Caruaru, de todo o Pernambuco E todos os internautas Para a gente estar juntinho nessa interatividade do carnaval Porque só o carnaval proporciona isso As estrelas e o meu chão estão aqui, os artesãos do Alto Moura Vivenciando e levando para o mundo A cultura do legado vitalino, do Deus do Barro Estamos aqui nesse carro alegórico Que é o quinto carro que vai fechar o desfile Onde os artesãos vão vir aqui Para abençoar, para finalizar Daquele alô a Sapucaí que está Povorosa, esperando eles entrarem Porque o barro, o chão e as estrelas Só tem lá em Caruaru, lá no Alto Moura Então é tudo muito lindo Para vocês que estão aí Muito obrigado Fiquem na energia positiva Terezinha, a gente tem acompanhado a sua trajetória Sabia da sua ansiedade E eu queria que você dissesse agora Para a gente ver o carro onde você vai desfilar Como é que está sendo essa experiência? Olha, é uma ansiedade muito grande Mas eu estou muito feliz Não sei explicar o tamanho de felicidade De estar hoje aqui e para desfilar Na escola, na cidade Nesses belíssimos carros Estou muito feliz, muito feliz E mando um beijo para todos os caruaruenses Todos do Alto Moura Estou muito feliz representando eles Agora, você falou muito desse seu look, né? Deixa eu mostrar aqui Tem uma estrelinha de barro É, essa ali E me conto Eu sei que essa roupa foi Uma encomenda Com tanta recomendação Olha, essa roupa quem fez para mim Foi Eliane Melo Ela fez para mim Fez com muito amor Aí eu tenho que ter uma estrela Aí eu fiz uma estrela E coloquei uma estrela de barro Aqui, ó Representa a escola Representa a mim Representa a todos nós O mestre Luiz Antônio Me diga Já viu o carro Gostou do que viu Que foi preparado para vocês O que é que o senhor achou do destino? Eu estou encantado Com a homenagem Com a homenagem Do atesão do Alto do Moura Como eu O mestre Luiz Antônio O que estou vendo aqui Estou feliz Na nossa Rio de Janeiro Eu tenho bastante cliente Que faz coleção do meu trabalho E eles devem estar alegre Estar vendo a nossa cultura Do Alto do Moura Caruaru, Pernambuco Sendo homenageado Subindo um carro desse Que é uma riqueza Para um atesão Que já representou O Brasil no exterior Estou muito feliz Agradecendo a todos Tiago E Eudócio É Artejão também Tiago E Eudócio E a Tacoma Aqui nessa avenida Ao ver Onde o barro chegou Com certeza ele ia estar Muito emocionado Muito realizado Porque é fruto De um trabalho Que começou lá atrás Ele com o mestre Vitalino Com o mestre Zé Caboclo E ele ia estar Erradiante aqui Neste momento Com certeza E você como é que está? É O coração está Já pulando do peito Porque é um momento Único em nossas vidas É um momento Que vai transformar A vida do Alto do Moura A partir deste desfile E com certeza Nós vamos estar aqui Novamente Comemorando o título Da campeã Mocidade este ano Vai trazer este título Para honrar a arte do barro Emanuela Vitazino Emanuela Queria saber você Como essa Comitura é tão importante Que fizeram Que está à frente De muitos projetos Defendendo Jovem Defendendo E sendo Uma Continuadora Dessa arte Figurativa Do barro Me diga Esse desfile Representa o que Para vocês? É uma imensa satisfação Estar participando Desse desfile Renovando A cada dia O legado Que o mestre Vitalino Deixou Para a nossa família Para o Alto do Moura Para todos os artistas Que lá trabalham E que vivem Dessa arte Emanuela O Vitalino É Artejão E eu queria que você falasse Esse sentimento Além de ser de pai Para filho O neto Também está aqui Com o coração A rio Né Emanuela É verdade A emoção Muito grande E só contando as horas Agora Por tudo isso Que está acontecendo Essa magia Do carnaval do Rio de Janeiro Que nós tínhamos a proporção Que ela Que ela era grande Mas não Desse tamanho Gigantesca Estão muito emocionados Contando as horas Como eu falei Para esse evento Maravilhoso Onde vai mostrar A arte Do mestre Vitalino Do deus do barro Como você falou Esse legado Que vai passando De pai para filho De mestre para mestre E hoje nós já estamos Na quarta geração Eu sou da terceira Mas tem uma filha De 11 anos Que já está trabalhando Já na arte Desenvolvendo os trabalhos Já também Isso é uma forma De manter viva Essa arte do mestre Vitalino Como diz No enredo da mocidade Nessa chama do braseiro Cada vez mais Está acendendo E mostrando para o mundo Essa arte do mestre Vitalino Então muito feliz E ansioso Por esse momento E de uma coisa Severino e Vitalino Estão não só Nesses desenhos Que foram colocados Aqui Na arte figurativa Da mocidade Do artesão Da mocidade Mas no coração De todo mundo Que veio de Caruagem É verdade Agora você Pegou pesado A emoção Já está meio Com as palavras dessas Realmente O meu pai Com certeza O meu avô Eles vão estar Muito felizes Onde ele estiver Agora E nós também Estamos muito emocionados Nós estamos felizes Nesse momento E essa arte Essa cimento Que foi plantada Do meu avô E que meu pai Deu continuidade E tenho certeza Deu lá por muitos Muitos anos ainda Se você quiser Marliette Vê Hoje Esse momento Tão esperado Se realizando Como é que Você se sente Olha aí Estou muito emocionada Estou imaginando A emoção Do momento De estar Nesse momento Tão especial Representando O alto do morro De todos os artesões Da história Do mestre Vitalino É uma honra Estar aqui Mais dos meus amigos Participando Desse momento Tão maravilhoso E vai ficar Marcante Para a vida inteira Com certeza Me diga Como você está Agora Com sua irmã Vem viajar Do Rio de Janeiro E vai desfilar Com certeza É muita emoção Um prazer Muito grande E a gente está Numa grande homenagem Mostrando O nosso trabalho Nesse desfile Maravilhoso É muita emoção O coração Está a mil Muito feliz Que povo lindo Meu Deus Rodrigo Enfim Estamos hoje No Rio de Janeiro Para o grande desfile Quero saber Se está realizado Agora Estamos aqui Na concentração Pertinho Da saída Do desfile Da mocidade Que está homenageando O Alto do Muro Homenageando Caruaru Muitos caruaruenses aí Estão esperando A mocidade passar Para ser a campeã Eu tenho certeza Todo mundo aqui Está torcendo Pela mocidade A energia está positiva E eu tenho certeza Que esse campeonato É nosso E Caruaru E o Alto do Muro Em evidência E vamos embora Rumo ao título Para falar para a gente Como é Desde lá Conta a sua história E com o mundo Desfile Aqui no Rio de Janeiro Ah, eu sou mocidade Desde pequena Eu sou lá De Padre Miguel E é uma emoção Fazer parte Dessa escola Que é uma escola Do povo E hoje Trouxe um enredo Que conta A história do Brasil Do Nordeste É muita emoção É a hora De começar a se organizar Olha a correria Estou esperando Correria grande Aqui Olha Olha o carro Estou esperando E é momento De tensão Mesmo É todo mundo Tentando se organizar Em tempo Para a gente Ser guia Que loucura Que loucura é isso Meu Deus Muito louco Uma cidade Acabou de Entrar na avenida E a gente Pega e espera O nosso Mãe E olha como é Tenso Gente Esses Os robos São da Volcidade Que entram Na avenida E eu estou indo Atrás Da minha aula Agora Vamos lá Simone E aí como é que você está na ansiedade? Demais Muito ansiosa Muito feliz E realizada É uma emoção Inexplicável A chicação Você vê toda a equipe Todo mundo se movimentando É maravilhoso Gente A partir de agora Chega uma hora em que eu não posso mais filmar Porque a gente começa a se organizar Aqui na fila Então A gente se encontra agora no final de tudo Deus quiser Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Bonito Olha pelo minha terra Se é uma estrela de João Traz ao tome Minha amada Pare-se Serumão Alumia o teu povo Em trocissão É que tem Alumia o teu povo Em trocissão Mas chega Chega O dia Chega Cavalo marinho Me dá flores no caminho O Nordeste Colomio E tem Defende Essa Independente Fantasíca Seu atente Amarça Amarucidade Lá no meu amor Eu sou um pedacinho De fé Vamos lá A nossa Força de Mandacanu Lá no ponto do Moro Vambora 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 Gente Sou a chama do prazer No destino Retinante da saudade Mais um filho Desse só O pioneiro O artista Esculpindo Amarucidade É verdade Sou a chama do prazer No destino Retinante da saudade Mais um filho Desse só O pioneiro O artista Esculpindo Amarucidade É verdade Em suas mãos Em suas mãos Vambora Vambora É que me chamou Vou virar a câmera Alô Alô Amarucidade Cadê a família Os quatro E aí Coração Coração Família E aí Ah gente É o seguinte Nada que alguém explique Vai definir o que é Entrar na chabucaí Dançar, cantar Mostrar o nosso amor Por Caruaru Para o mundo inteiro Que lindo Que lindo O estado físico é esgotante Mas Bateria saindo E assim a gente termina Essa missão que nos foi dada Caruaru Na sapucaí E essa desperdão Portões Fechando Um daqui Acabou, né gente Oi Agora todo mundo tentando se achar Expeção real, oficial E aí Dona Teresinha Recuperada Foi lindo que foi Olha aqui Olha aqui E aí Manoel Feliz demais Você tá muito dançou, não foi? Ainda é muito dançou Não foi? Ainda é muito dançou Ainda é muito dançou Ainda é muito dançou Ainda é muito dançou Viva a nossa cidade Viva a nossa cidade Viva Aluminha!